Achei uma pistola. Achei um fuzil de assalto. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Achei um fuzil de assalto. 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 Contato Blindagem corporal aqui Contato Granada lançada Estou em Armando explosivos Armando explosivos Mão atua Armando explosivos Armando explosivos Marca um ponto para sua equipe O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização Cás chegando Nova zona segura localizada Armando explosivos Armando explosivos Seu aliado está no Gulag agora Se sobreviver ele vai ser remobilizado O seu aliado falhou Ele está voltando para a base Está se movendo O seu aliado perdeu a luta Agora eles vão voltar para a base Vamos para a zona segura Vamos para a zona segura Bande inimigo acima Blindagem corporal aqui Blindagem corporal aqui Escompeta aqui Escompeta aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Contato! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.